Acho que a minha campanha nesse Mundial foi excelente, acho que digamos que foi perfeito, porque a minha final não foi como eu gostaria de ter sido, não foi uma luta difícil de se ver, acho que foi uma luta feia, acho que eu queria lutar pra frente, como eu sempre luto, todas as minhas lutas, só que infelizmente tem até aqueles que querem lutar fazendo um monte de jogo, e foi eu ganhando a decisão, né? Eu fiz quatro lutas e eu ganhei três finalizando as três, e a quarta foi a decisão, acho que bom que deu tudo certo, graças a Deus, e eu consegui a vitória que era o mais importante, que era o objetivo final, e agora vamos começar o projeto pro sexto, se Deus quiser. Não, é muito gratificante pra mim, acho que desde quando comecei a treinar, acho que meu sonho era essa campanha de nossa comprida, nunca imaginei que eu pudesse chegar no quinto título, no quarto seguido, mas foi acontecendo as coisas de acordo com o meu trabalho, quando você trabalha sério, quando você tem dedicação, quando você abre mão de várias coisas, quando você sacrifica, acho que tudo é possível. Nesse mundial eu tive uma lesão no meu ombro bem séria, faltando mesmo pro campeonato, eu treinei essas quatro semanas, as últimas agoras, agora com o meu ombro saindo do lugar sempre, tinha que parar o treino, uma dor bem desconfortável, tive que parar o treino várias vezes por causa que o meu ombro saiu do lugar, mas que bom que deu certo, acho que a mão de Deus tava ali também comigo, Deus tava comigo, como sempre me abençoou, e que bom que deu certo, não aconteceu nada, eu lutei bem, o meu ombro saiu do lugar, o meu ombro saiu do lugar e deu tudo certo. Minha primeira luta foi contra a balança, foi difícil, eu fiz a dieta desde o banho, vim mantendo o peso bem, acredito que dessa vez eu acho que eu cheguei melhor na dieta, eu tô aprendendo cada vez mais a controlar o peso, a chegar, tá melhor falando pra conseguir sempre manter. Minha final foi com o Laércio, eu já tinha lutado com ele duas vezes, mas eu percebi que ele vem evoluindo bastante, cada vez que eu venho lutando com ele tá sendo mais difícil, eu consegui finalizar ele no mundial do ano passado, essa final foi bem mais apertada, então graças a Deus deu tudo certo. Nossa, perfeito pra fechar aí o ano né, ano passado a gente foi com os primeiros irmãos a ser campeão mundial na faixa preta no mesmo ano, agora vai ser um pouquinho mais difícil alguém bater esse recorde, porque agora é tricampeão né, de novo é consecutivo a gente ganhando no mesmo ano. Pô, a gente fez todo esse esforço e vence essa recompensa agora, é o que dá a motivação pro próximo campeonato. O campeonato foi incrível, eu lutei na semi com o Mario Reis, na final com o Cobrinha né, mais uma vez, na verdade essa foi a vez que ele mais me surpreendeu que ele acabou me colocando na fifth-fifty, uma guarda assim que ele reclamava bastante, entendeu? Mas é isso aí, a posição tá aí pra todo mundo usar, é um recurso, é uma evolução, acrescentando sempre posição nova no juiz, que todo mundo pode usar, eu acho que por isso que a gente não pode criticar uma posição, ou falar mal dela, porque mais pra frente talvez a gente não possa precisar usar. Mas é, foi uma grande luta, eu era um grande atleta, eu tô muito feliz com o resultado e agora comemorar. Comer bastante, porque a dieta foi foda, então agora a gente vai comemorar um pouquinho comendo bastante. Bom, é o dia mais feliz da minha vida, tô muito feliz, não tem nem explicação. Fiz várias lutaduras, graças a Deus consegui... Ele é um cara muito justo, muito duro e... As três lutas que a gente lutou, foi a mesma coisa. Eu chamei, no Pan eu consegui raspar, ganhei por dois. No Abu Dhabi ele ganhou por uma vantagem e agora eu ganhei por uma vantagem, quase raspei. Ele é um cara excelente e foi bom o resultado, graças a Deus consegui começar. Ah, pensei em toda a minha vida, porque todo atleta, o que ele busca é o mundial, né? Passou tudo o que eu treinei, tudo o que eu fiz pra conseguir o resultado. Com certeza eu acho que os outros atletas vão prestar mais atenção agora nas minhas lutas e tal. Como você falou, eu ainda não tava naquela de favorito, mas eu vou lá fazendo meu trabalho, treinando duro e tal, procurando lutar todos os campeonatos que aparecer, porque eu tava mais focado dessa vez, mais disciplinado. Me abenriquei de várias coisas, assim, mas ensaio tanto, alimentação. O professor veio também ao suporte do Brasil, porque eu tinha passado um complexo nos Estados Unidos, ele tava lá no Brasil, dessa vez ele pôde vir aí puxar os telhos lá naquele cibar, então ajudou bastante. Principalmente ele lá no Brasil. Eu vim imprimindo meu ritmo, das últimas vezes eu não tenho lutado tão bem, porque eu acho que eu fiquei esperando muito no último minuto. Dessa vez eu entrei tentando finalizar, tentando pegar, soltando meu jogo como eu era acostumado a fazer. Aquela raspagem é uma coisa que você faz, geralmente? Eu acho que tava passando um momento difícil, né? Tinha masticado o juízo, tava sem confiança. E eu agi ali num momento ali de, acho que, né, meio sem confiança mesmo. Cheguei em casa, pensei, conversei com meus amigos, com meus familiares, todo mundo falou que não podia parar. Eu voltei aí pra provar que, entendeu, dá pra dar a volta pro cima e ser campeão. É, tive lutas duras, eu tô, entendeu, voltando a ficar confiante de novo. É, eu lutei outros campeonatos antes pra me pegar confiança mesmo pro Mundial. O absoluto não lutei igual eu queria, muita pressão ali, eu acho que eu fico me cobrando muito por não ter sido campeão ainda. No peso eu voltei bem melhor, bem mais confiante, bem mais solto, sem peso nas minhas costas e deu uns pra caramba, pô. Eu não tenho conseguido conquistar o bicampeonato. Mas eu, pô, lutei até o final lá com o Checha. Deu uma luta boa pra caramba. Ele foi melhor, foi o dia dele, tanto que ele foi campeão. Mas eu consegui, eu consegui dar a volta por cima no peso. Os amigos me botaram lá em cima, eu tava meio desanimado, tava triste pra ter perdido. Mas aí eles levantaram a minha moral e consegui chegar bem aí no peso e ser campeão. Pô, primeiro eu me senti honrado demais de poder tá fazendo essa final com ele. O cara é um ícone aí do esporte, pô, eu sou fanzaço. A gente sabia que ia ser um lutador, a gente foi trocando em pé ali, eu não queria cair por baixo dele, pô. Eu sabia que era pressão. Então eu procurei sempre tentar derrubar e cair por cima e fazer o jogo que eu tenho feito sempre. Graças a Deus eu consegui derrubar, logo depois ele devolveu, me raspou. E eu tava na frente das vantagens e consegui a vitória, graças a Deus. Queria agradecer meus companheiros de pleno. Em relação ao absoluto, cara, pô, perdi faltando 15 segundos. Tomei uma queda, mas no jiu-jitsu eu achei que eu lutei bem, porque a luta foi no chão. Foi uma luta muito equilibrada. Dei o meu melhor e foi o melhor. Ah, treinei muito pra esse campeonato. Já vinha bem desde o Brasil. Na verdade eu já até esperava um bom resultado.